Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Voltei pra mais um vídeo com uma convidada especial, a Camila. Oi gente, tudo bem? Camila já apareceu aqui no canal, mostrando os produtinhos que ela usa na pele, pele com melasma. Vou deixar até aqui abaixo esse vídeo que a gente já gravou. Já apareci no canal dela também, porque ela tem um canal super bacana, com dicas, um estilo assim, bem parecido com o meu, que a gente tem gostos parecidos. Vou deixar tudo aqui abaixo também no Instagram, o canal dela. E no vídeo de hoje, o vídeo que vocês amam, ela vai mostrar alguns produtinhos de cabelo que ela tá viciada, amando no momento. Porque ela foi me mostrar os produtos, ela se bobear tem a mesma quantidade que eu ou mais de produtos de cabelo. É muita coisa. Aí eu falei, depois você tem que gravar um vídeo no seu canal de todos os produtos, porque a gente ama, né? Ver os produtinhos das amigas e até a gente pegar dicas e também... Meu cabelo é diferente do seu... É, e Black Friday chegando, a gente quer realmente saber o que que tá valendo a pena. Porque minha raiz é oleosa, meu cabelo é muito fininho. Isso, é bom você falar como é que ele é. Isso, e como eu tenho as mechas nas pontas, ele costuma ficar mais ressecado. Então, tem produto aqui que eu uso que às vezes você não pode... Meio extremo também, né? Tipo a raiz mais oleosa, ponta seca, cabelo com mechas, então a gente tem que ter um cuidadinho a mais. É, ele é mais fininho, então dependendo do produto pesa. Então, meu cabelo é bem chatinho. Então é isso, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Já deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Deixa o like pra ajudar, gente. Isso, nossa, ajuda, pelo amor de Deus. Eu vou deixar também no bloco de informações, além das informações da Camila, eu vou deixar todos os produtos que a gente tá mostrando aqui pra ajudar vocês. E é isso, bora lá. Bom, gente, a primeira linha que eu vou mostrar aqui pra vocês é uma linha de hidratação. Que no meu cabelo eu sinto que ela é um pouco de nutrição, que você já usou. Que é a linha All Soft da Redken. Ah, ela é ótima. A minha já acabou, mas essa linha desmaiava no meu cabelo. O shampoo, ele faz aquela espuma cremosa, sabe? Mas ao mesmo tempo ele limpa bem a minha raiz. Então, por isso que eu gosto dele. Ele é um shampoo cremoso, mas limpa bem a raiz. E a máscara, ela é aquela máscara assim, que desmaia o cabelo. Fica bem macio. O seu também, né? Deixa eu abrir ela aqui. Pra você mostrar. É, mas ela... Não, e sem falar nessa quantidade que... É muito produto. 500ml... Nossa, você realmente gostou muito. Já tá menos da metade. Mas ela é um cabelo... Parece que suga também, né? É, e fica com muito brilho. Por isso que eu acho que ela é... Tem essa pegada de hidratação. E ela tem um pouquinho de óleo também. Então, ela fica entre os dois. Eu lembro que eu usava mais na etapa de hidratação. Mas assim, funciona como nutrição também. Isso aí você vai ver, né? Dependendo do cabelo. Mas ela é ótima. Agora tá até com uma nova embalagem. Não vou nem encontrar essa mais. E se encontrar, pode comprar. Porque com certeza vai ter mais barato. Porque eles estão querendo acabar com o estoque da linha antiga. Essas minhas que vai vencer em 2024 ainda. É, vale a pena. Então vale a pena. A próxima, gente, que eu vou mostrar pra vocês... Acho que é uma das minhas linhas favoritas. Que assim, quando acabar, com certeza eu vou recomprar. Principalmente o shampoo. Que é o shampoo, ele é transparente. Mas é um shampoo que limpa tanto o meu couro cabeludo. Falou o nome da linha. Ah, tá. É a Dark Oil da Sebastião. Que eu já até mostrei no canal que a minha irmã me deu. E eu tô querendo a máscara. Olha a linha pra máscara. Aí eu tenho a máscara. Você quer mostrar pra mim? Não sei não. E o shampoo é transparente, né? Isso. O shampoo, ele é transparente. Mas ele tem óleo de arnão. Esse cheiro é perfeito. Olha a branquinha. Acho que tem óleo de jojoba também. Acho que tem, né? É óleo de jojoba e óleo de argão. Mas ao mesmo tempo que ele limpa, ele hidrata, pelo menos no meu cabelo eu senti isso. Eu não senti que ele ressecou. Ele faz aquela limpeza que você sente a raiz cantar. Mas eu não senti que embolou o meu cabelo. Então, assim, eu gostei muito. E por incrível que pareça, por ser uma linha de nutrição, meu cabelo aguenta sem lavar com ela uns dois dias. Porque eu lavo o cabelo dia sim, dia não. Mas com ela aguenta dois dias. E quando eu testei, eu só usei uma vez. Porque eu ganhei um kit da minha irmã, do shampoo, o condicionador e o óleo, né? Que eu sou apaixonada. O shampoo, eu achei que ele ressecou um pouquinho o meu cabelo. Porque é a raiz do meu cabelo mais seca. Mas aí, com o condicionador, já deu uma super desmaiada. Então, por isso que eu fiquei mais afim ainda de testar a máscara. Porque o condicionador já foi perfeito. Eu acho que você vai amar. E o bom é que a gente tem a raiz do cabelo diferente. Então, dá pra ter essa percepção também. Então, o seu não ressecou nadinha. No meu, ressecou um pouco. Mas com o condicionador, já ficou tudo bem. Mas, nossa, esse shampoo, pra quem tem cabelo fininho e oleoso, vai gostar muito. E o cheiro também é muito bom, né? Ah, é. Nossa, o cheiro. Quem tem o óleo, vai saber. Que é o mesmo cheirinho. E aqui, gente, eu tenho uma linha de reconstrução. Essa linha, ela tá reformulada. Tá com uma nova fórmula agora. Já fiquei doida pra testar. Totalmente vegana. O shampoo, ele não é totalmente transparente. Não tem como eu mostrar aqui, mas... Ele é, tipo, mais pra cremoso. É, mas ele não é tão cremoso, sabe? Ele é meio termo. É, ele é meio termo. E a máscara é bem branquinha. Mostra pra ele. Deixa eu mostrar aqui. Essa linha... O cheiro é espetacular. A gente não sabe falar. A gente acha que se fala Schwarzkopf, alguma coisa assim. É, eu falo Schwarzkopf. E essa, a Bonacue aqui. É, esse aí. Aí, essa é da linha... Peptide? Essa é a peptide? Não. É. Essa é a Repair Rescue aqui. Que é a de reconstrução deles. É a linha... Essa é vermelhinha. Não, mas tem uma outra que ela é vermelhinha, que é a micelar. Tem também. E essa micelar, eu acho que ela já é mais pra hidratação, né? Essa aí é bem reconstrução. Eu tô assim, encantada com o cheiro. Porque é aquele cheiro clean, que não vai deixar a gente enjoada nem nada. Mas também vai deixar o cabelo cheiroso, né? Aquele produto que não tem cheiro de nada. E o cheiro fica realmente no cabelo. Ela é uma linha de reconstrução, que ela também não deixa o meu cabelo tão rígido, tão pesado. Igual tem linha de reconstrução, não acontece isso, né? Então, eu sempre gostei dessa linha. Eu lembro quando eu comprei ela há muito tempo atrás. Mas aí não recomprei, porque eu nem gravava vídeo aqui pro YouTube. E aí, eu recebi essa, juntamente com o analisador. Ah, tá. Você também recebeu. Vai, vamos. Mas aí... Mostra também isso. É. Vou mostrar isso aqui pra eles. Que esse é o finalizador. Que veio os três juntinhos. E esse produto... É tipo esse aqui? É o mesmo produto. Só que esse aqui é a versão mais antiga. Que é a embalagem mais antiga. E também a... Esse aqui mudou a fórmula, né? Agora tá com uma fórmula totalmente limpa, mais vegana. Mais vegana, não. Agora tá com uma fórmula totalmente limpa, vegana. E... Vocês devem conhecer mais essa embalagem aqui, que é antiga, né? Que tá a Peptide Repair Rescue. Isso. Que essa, como é que é? Usa no cabelo. Só nas pontas. Nossa senhora. Que tem gente que fala que tem... Nossa, gente. Como é que fala? Ponta dupla, que ajuda a dar uma mascarada e tal. Não. Eu tava com as pontinhas. Que pontinha. Já vou pôr na minha boca. O meu cabelo, ele clareou um pouco nas pontas. Então, como ele é, já era mais escuro, é mais escuro que o seu, né? Acaba querendo, não, ressecando um pouco mais. Mas, esse produtinho salvou o meu cabelo. Eu juro que salvou as minhas pontas, né? Você já vê ali, no primeiro dia que você usa, quando você seca o cabelo, você já vê a ponta bem alinhadinha. Nossa, é ótimo. E já dá toda a diferença pro aspecto, né? É. Esse é um produto, assim, que eu acho que vale muito a pena investir pra quem tá precisando E você sentiu diferença de uma versão pra outra? Eu não senti tanta diferença. Mas, assim, o cheirinho também é o mesmo. O legal é que esse antigo tem 75ml e esse tem 100ml. É. Porque, geralmente, quando eles mudam, eles colocam pra menos, né? É. E, dessa vez, eles colocaram 25ml a mais na versão nova. Hoje em dia, tudo que compra, ao menos o preço, diminui a quantidade. E, aqui, eu trouxe uma máscara que é bem baratinho, mas é uma máscara muito boa, pelo menos no meu cabelo. Quando eu uso ela, eu sinto um tratamento muito bom de hidratação, que é essa aqui, ó. A banho de verniz da Phelps. Gente, essa máscara foi 25 reais. Ó, preço ótimo. Na Rene. E olha o tanto que eu já usei. E sabia que tinha essa marca na Rene? Eu comprei pelo aplicativo. Era o bom. Ahn. No site, né? O cheirinho é meio de abacaxi e de fruta, não é? Aham. É bem gostosinho. E, ó, eu uso bastante, viu? Que, realmente, eu gosto dela. Eu gosto de intercalar os produtos. É, até pro cabelo não ficar sempre daquele mesmo jeito. Então, é o que eu falo, às vezes, lá no meu canal com as meninas. Se você não tem dinheiro pra investir em uma linha mais caro, ou se você só tem dinheiro pra investir em uma, vale a pena investir na de reconstrução. É, aham. Principalmente se tem o cabelo com química, né? Aí você vai comprando as outras mais baratinhas mesmo. Por muito tempo, eu falo com vocês, por muito tempo eu usava máscara baratinha. E depois, aos poucos, eu fui comprando máscara profissional. Até hoje, né? Eu usar mais máscara profissional. Que é até por isso também que eu sou mais conhecida no YouTube. Então, que eu gosto de comprar essas máscaras. Mas é aquela coisa. O importante também é cuidar do cabelo. Então, com o que você puder gastar, gaste mais cuidir do seu cabelo. Até pra ter esse autocuidado. Porque não adianta também você ter dinheiro, comprar a cara e ela ficar lá parada. Tem que gostar também de cuidar do cabelo. Principalmente se você pretende ficar loira. Fica aí o aviso. Porque o cabelo a gente tem que cuidar, viu? Danica. E eu vou falar com vocês uma coisa. Que eu já vi a segunda vez que eu vejo pessoalmente o cabelo dela macedo, tá? Então, ó. Acompanha as chiquinhas dela. Assim, a gente fica pobre. Nasvalha a pina. Pobre e bonita. Entendeu? Ó, mas com o cabelo bonito. Exatamente. A intenção é essa. O próximo, gente, é um Levin. Esse aqui é um spray condicionante. Se você tem o cabelo fininho como o meu, na hora de pentear, você vai saber o tanto que embaraça, né? Então, eu gosto de aplicar esse spray aqui. Eu amei que ele é rosa. E ele é bifásico, ó. Então, aí você ajeita o produto. Ele é uma aguinha mesmo. Você acha que não vai fazer o efeito, mas quando você vai pentear, o cabelo desembaraça. Ele tem alguma proteção térmica? Ou ele é mais pra desembaraçar? Tem proteção térmica, protege a cor e ele é pra cabelos coloridos, né? Então, eu amo esse produtinho pra vocês verem o tanto que eu já usei. É, ele vem com 400ml e já tá aqui, gente. É muito produto e rende muito também, tá? Apesar de ser essa aguinha, a gente já quer comprar. A gente grava vídeo com as amigas pra querer sair daqui mais pobre ainda, entendeu? É, porque a gente vai conhecendo produto diferente e quer comprar. E é bom, assim, você ter uma pessoa conhecida, né? Você já sabe mais ou menos do gosto dela e ver um produto, assim, tipo, ah, se ela gosta, então é bom mesmo. Então, já vem querendo comprar. Esse aqui, eu falo muito lá no meu canal, no Instagram, porque é um dos meus finalizadores favoritos, que é o Poshanine da Sebastian. Tudo dessa marca também é maravilhoso, né? É, tudo da Sebastian, até hoje que eu já usei. Sebastian, nota a gente, sabe? Nós amamos vocês. Meu sonho. Mas, gente, esse produto, ele, eu uso pra finalizar o cabelo, tanto ondulado que o meu cabelo é ondulado. Eu gosto, às vezes, de usar ele, eu aplico, faço, assim, a massagem pra ficar ondinha. E também uso pra deixar ele liso. Quando eu não quero secar, sabe o que eu faço? Eu passo ele, vem pra, tem glotiza, eu deixo bem penteadinho e deixo ele secar assim. Você já seguiu o Lotufo? Não. Você sabe, é um cabeleireiro famoso, acho que ele é de Niterói. E ele fala muito desse produto pra quem tá em transição, quem tem progressiva e quer voltar pro cabelo natural, que ele é um ótimo produto, que você passa e realmente, tipo assim, você penteia do jeitinho que você quer e deixa, que aí na hora que você vai soltar, ele já fica naquele formato mais certinho, assim, e não vai ficar incomodando tanto. Ou pra quem tem muitos fios novos, né? E eu vou falar com você. Eu deixo com um pouquinho. Ai, que desperdício. Olha, eu achava que ele era branco. Olha o cheiro desse produto. Gente, é o produto mais cheiroso. Ele parece um gel, né? É um gelzinho. Nossa, muito bom. Não, e é o produto mais cheiroso que eu joguei. Sim, eu vou passar nas pontas pra você pensar. Gente, é muito cheiroso, ele tem proteção térmica, então você pode usar o secador também. Ótimo. E deixa os fios bem alinhadinhos, então é ótimo pra quem tem muito frizz, principalmente eu. Ai, que tô ali com sete fios novos. Olha, com a prata, tudo, tá? Porque, às vezes, quando eu tô querendo usar o cabelo preso, mas eu tenho muito fio novo aqui também. E, querendo ou não, eu acho que o cabelo nosso na frente, ele é mais fino. Por exemplo, meu cabelo já é mais médio a grosso, mas da frente não é. Então, é aquele cabelo mais frágil. E pra fazer um rabo de cavalo, alguma coisa assim, eu acho que ele é ótimo. Pra ajudar a fazer o penteado e a sentar mesmo. Nossa, gente, esse aqui, eu não vivo sem mais, tá? E agora, esse outro aqui, ele é um produto 3 em 1. Então, eu acho muito pra... É, ele é caro. Mas, você pode usar ele de 3 formas. A gente querendo se enganar, né? Mas se é 3 em 1, a gente divide o preço por 3, então tá valendo a pena. Olha, você pode usar ele como pré-pull, como condicionador e como finalizador. Porque ele tem proteção térmica e ele... Só que, assim, no meu cabelo, se eu usar muito, ele pesa. Então, eu gosto de misturar com um pouquinho de óleo e aplico ele. Só nas pontinhas também, você quer mostrar pra eles? É, você não falou o nome, né? Ah, é. É o Meek Que Oil. Não é perdida. Muito, eu tô lembrando. Eu tô super, a gente não falou o nome. Mas esse é o Meek Que Oil. Essa linha da L'Oreal é super famosa. Eu tenho vontade de testar o óleo. Ah, dizem que é bom. Dizem que ele é muito bom. E diz que a linha, tanto o shampoo quanto a máscara, ela é bem nutritiva. Aham. Eu não comprei porque eu fiquei com medo de pesar. Pode ser que pese, né? Aí eu preferi não arriscar. O que eu tenho mais interesse é no óleo, assim. Mas, ele vinha, tipo, em creme, assim. Eu adoro. Você já sentiu o cheirinho? Não. Ah, mas olha o que eu não gostei da embalagem. Abrei pras meninas. Ai, tô com medo. Depois de ver, explode. Que a culpa é pia. Gente, eu não gostei da embalagem. Que eu acho que desperdiça. Você já abre o negócio até lá. Ah, tá vendo? Na tampinha. Aí, já vai saindo um monte de produto. Tipo assim, a gente quer deixar o produto em pé, né? Então, ele em pé é capaz dele já... É. E você viu que ele é até meio amarelinho do óleo mesmo. Mas, assim. É um produto que, pra quem tem cabelo ressecado, ou até mesmo cacheado, acho que vai gostar muito. É, só de ter essas... Só de ter essas propriedades mais nutritivas, tipo o argã, esses óleos, já deixa o cabelo mais encorpado também, né? É, deixa. Tipo assim, acho que tem o cabelo fino como o seu. Não é tão bom usar diretão. Você pode gostar de pressão. Mas, ele também dá aquela encorpada. Mas, eu assim, eu já usei como pré-pull. Eu só não usei ainda como condicionador. Mas, como pré-pull, já usei. Gostei também como pré-pull. Mas, eu ainda prefiro como finalizador mesmo, pra secar. E aqui, pra finalizar, eu vou mostrar os dois. Adoro! Que são os meus olhinhos, ó. Eu tenho o Oil Reflection da Bella e o Dark Oil da Sebastian. O que que acontece? O da Bella, eu consigo usar no meu cabelo seco, do jeito que tá aqui, que não pesa. E ele traz aquele brilho, né, pro cabelo, deixa sedoso. Já o Dark Oil, se eu for usar no cabelo seco, tem que ser bem nas pontinhas. Eu venho com o meu e faço desde aqui de cima. Eu olhando o meu olho e falo, nossa, eu fizesse no meu cabelo. Mas, aí, o Dark Oil, eu gosto de usar ele muito também pra fazer umectação. Nossa, o cabelo se jurosou. Eu sempre uso, eu sei que tem gente que fica, meu Deus, ela usa o Dark Oil, é pra fazer umectação. Gente, mas é umectação. Mas é porque no meu cabelo dá certo. E é o que eu sempre falo. Eu não tenho essa visão de que a umectação, beleza, você faz e vai dormir. Ou você passa de manhã e vai lavar o cabelo só mais tarde. Você vai lavar o cabelo e o produto saiu pelo ralo. Não, o cabelo já absorveu o principal, sabe? Se você ficar um tempo a mais com ele. Tanto é que quando eu saio do banho, eu posso passar, assim, tipo, só um shampoo e condicionador. Mas, se eu tiver feito umectação com o Dark Oil, eu já sinto que o meu cabelo tá bem melhor, assim, o aspecto dele não tá nada espigado. Então, eu acho que vale a pena. Não, dos dois, qual que você acha que... O meu preferido, olha, foi muito difícil por anos decidir, porque Libriano é assim. Mas eu posso falar que o Dark Oil é o meu óleo preferido. É, eu, olha, posso te falar a verdade? Pra, assim, que eu sentir diferença nos fios, eu também fico com ele, tá? É, por incrível que pareça. Eu uso bem pouquinho se eu for usar ele no meu cabelo seco. Mas, quando eu vou, às vezes, finalizar, porque mesmo deixar secar natural, eu gosto de aplicar ele. Porque eu acho que o cabelo fica com tanto brilho, tão sedoso. Sim, e eu amo o cheiro dele também. E esse cheirinho aqui de perfume cortado. Esse você já testou o Light? Não. Sabe, porque olha que engraçado, se eu pensei agora. Porque eles fizeram o Light, que é uma versão pra cabelos finos, que não vai pesar nem nada. Mas é o que eu vejo todo mundo falando, eu fiquei te escutando, porque é, inclusive, isso. Esse aqui, eles falam que é pra cabelo normal, né? Pode usar em cabelo fino, mas é principalmente pro cabelo normal, a média e tal. Mas ele também, ele também dá certo com o cabelo fino, sabe? Então, a gente não precisa seguir, necessariamente, às vezes, você tem cabelo fino e tá assim. Não, eu só quero o Light porque ele não pesa o cabelo. Mas esse aqui também não pesa. E eu uma vez vi uma pessoa falando que eu tava acompanhando o canal dela. Eu não vou lembrar quem é. Mas ela, ela falou assim, que ela achou o Light mais pesado que esse. Eu também já vi uma pessoa falando que o Light pesou mais do que esse. Então, assim, e eu acho que tem mais promoção desse. Aparece mais promoção. Então, compre esse, sabe? Pra testar. O Light sempre tá mais caro. E esse, quem quiser, é um super potente. Inclusive, na Black Friday, ele fica menos de 100 reais. Eu só compro ele por menos de 100 reais. Tipo assim, uns 80 e poucos, ele fica nas americanas. Dá pra pagar com o AMI. Então, eu acho que vale cada centavo, sabe? Esse aí, vale. Ele tem 5ml a menos, porque esse tem 100, esse tem 95. Mas esse aqui, eu acho que ele é bem mais potente. Inclusive, algumas pessoas não veem tanta diferença com esse aqui. Mas esse foi o primeiro óleo caro que eu testei. Que eu pensei, nossa, realmente é diferente. Não peça o cabelo. O cabelo é só grandinho. Mas, assim, entre os dois, eu acho que esse aqui trata mais. Eu também prefiro esse. Eu acho que vale mais a pena. E, sinceramente, eu acho que esse aqui, eles estão rendendo muito. É, por ele... Assim, eu que sou a louca do Dark Oil, eu uso bastante. Mas eu também tava querendo acabar com o meu, que eu tinha aberto há muito tempo. Mas ele, eu não sei se vai dar pra ver. Mas ele já é um pouco mais grossinho, tá vendo? Então, não precisa de muito produto, não. E esse aqui é bem líquido. É. Então, tem essa questão. Ele é uma aguinha. E esse aqui, se você não dá uma chacoalhada assim, quando você aplica, você sente muito cheiro de álcool. Então, é bom sempre fazer assim antes e passar. Engraçado, né? Esse aqui, eu não vejo isso. É. Mas, assim, esse, o Dark Oil é o meu queridinho da vida. Mas, dizem que são a mesma empresa, né? Tipo, o mesmo dono. Só que eu acho que a Sebastião é mais, digamos assim, mais de salão mesmo. Nossa, não. Tudo que eu te sei da Sebastião... Mas, a da Vela, vocês sabem, né? Que eu amo o meu sonho. Não, não é fazer, assim, uma parceria com a Vela. Ah, você merece. Nossa, sério. Um monte de gente que me manda foto de produtinhos da Vela que foram influenciadas por mim. Mas, é incrível, assim, recomendo. Ah, eu, gente, eu... Como vocês podem ver, eu tenho várias coisas da Sebastião. Eu amo. E faltou aqui a PN3, de que eu não trouxe tudo, né? E também porque já tem no meu canal. Mas, eu falei pra Camila, pra ela gravar um vídeo completo de todos os produtos de cabelo. Porque ela tem muito produto também. Tem bad head. Então, já acompanhem ela. Vou deixar aqui o canal, pra vocês irem direto lá e se inscreverem. Porque vale muito a pena. Segue a gente no Instagram também. Segue, vou deixar passando aqui o Instagram da Camila, relembrar o meu. Porque, gente, vamos ajudar as blogueiras, as blogueiras a subir, né, o processo principal. Porque tá complicado. Não é fácil gravar. Principalmente que a gente trabalha fora também. Então, a gente tira o nosso domingo praticamente pra gravar pra vocês. Então, a gente quer interação, viu? Deixa like, curte, compartilha. Comentem aqui também quais desses produtos vocês já testaram e também se deram certo com vocês ou não. Que a gente adora essa troca também. É isso. Ai, tô muito feliz de ter você aqui de novo no meu canal. Prazer receber a Paulinha aqui. A gente se encontra pouco, porque a vida é corrida, mas é sempre bom a gente tirar um disco pra gravar. Porque a gente dá muito certo, assim, na combinação das coisas fechadas. A gente precisa encontrar mais vídeos. Aham. Mas é aqui, no WhatsApp é, ó. Toda semana a gente tá lá conversando. Se vocês tiverem mais sugestões de vídeos pra gente gravar juntas, aí pra gente já pensar no próximo, comentem aqui abaixo que a gente pensa com carinho. E é isso. A gente se encontra num próximo vídeo. Um beijo e tchau. Tchau, gente.